Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo, pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, 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 brilha O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Juntos caminhar Vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser E vamos ser E vamos ser Giramille Giramille no safari Ia, 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 ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, 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 ô Giramille no safari Giramille no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um elefante Ia, 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 ô O Tron babarrinha pra cá O Tron babarrinha pra lá O Tron babarrinha pra todo lado Ia, ia, ô Giramille no safari Giramille no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, 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 ô Giramille no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Giramille no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga Andava pra cá O Guga Andava pra lá O Guga Andava pra todo lado Ia, ia, ô Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Yee-haw A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Olá, mili amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana E transmongoliana Mili, mili beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, S, T, U, V Q, R, 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 S, T, U, V Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing with me Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho Ela tem um tico-tico Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata Sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me engem de carinho Gira a Mili e seus bichinhos Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Gira a Mili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Gira a Mili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira a Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Gira a Mili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tu Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá Eu e você Na casa da Giramile Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopótamo e o tucão A Giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-na-ue, hum-na-mama Hum-na-ue, hum-na-oma Hum-na-ue, hum-na-oma Vamos juntos para a selva, a Giramille encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A Giramille mostra pra você, vamos lá eu e você Uma, 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 uma Gira, gira, giramille Sobe e desce na palma da mão Gira, gira, giramille Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Giramille você dança muito mais Olha só, a Millie vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie E bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Giramille você dança muito mais Olha só, a Millie vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé, três vezes no chão Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Giramille você dança muito mais Olha só, a Millie vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 Millie Inscreva-se em nosso canal Mili, milie beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Atenção Vai bater, vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, 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 dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Cresço grande e forte Cresço grande e forte Cresço grande e forte Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar 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 Cresço grande e forte Cresço grande e forte Quando quer comer Bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho Amarelinho Cabe aqui na Minha não Na minha mão Quando quer comer Bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles descucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles descucham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Inscreva-se em nosso canal Mili-mili beijos pra você Hummm, que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim Então vamos lá A, Sapa na lava pá Na lava parca na cá Ala marala na lá cá Na lava pá parca na cá Mas que chulé É sempre na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé perca na cá Mas que chulé E se vi ni li vi pi Ni li vi pirkiniki Ili mirili niliki Ni li vi pi pirkiniki Miski chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O amor ou não logo Não lava porque não quer Musco chulou O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O amor ou não logo Não lava o pé Porque não quer Musco chulou Muito bem! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Música Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorre quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorre quebrado Parece um boneco desengonçado Música Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorre quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorre quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorre quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorre quebrado Parece um boneco desengonçado Música Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, 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 roda, roda, caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, 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 roda, roda, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Música Música Roda, 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 caranguejo, peixe, yeah! Música 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 Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!